Um, dois, três, vai. Valeu, rapaziada, na voz do MC Loméder Pesadão 2021, com o meu lado aqui, Paulinho da PG, meu guerreiro. Tamo junto misturado aí, forte abraço pra geral que tá assistindo esse vídeo aí, é só funk relíquia das antigas, Pesadão. Palágio do funk, Pesadão, tá ligado aí? Vai se grana. Já comenta o estado de você, onde você tá vendo esse vídeo aí. Um salve pra todos os parceiros que fecham com nós no YouTube aí, de vários anos aí. Média Pesadão 2021, daquele naipe, daquele jeitão, hein? Eu já vivi uma vida sofrida, a jornada que te arrepia, esperança é a última que morre, por isso que a agência risca, é o fobito a se diferenciar, mas a tua cria eu faço a minha criatividade de um criador que evoluiu, que cria e nunca copia. Vou chegar de traje joado, cabelinha vermelhado, de segunda domingueira, convém Deus abençoado, só é mais top que é gado. Vou chegar de traje joado, cabelinha vermelhado, de segunda domingueira, convém Deus abençoado, só é mais top que é gado. Eu de Porsche em Panameira. É desse jeito, levada do gueto, mas sempre o respeito na continuação. Camicilão e o pólio da PG, e o parceiro tá na gravação, e isso meu parceiro tá na gravação. Tá gravando? Tá gravando? É o MC Long, já paquete na zona, fica rico de novo esse ano. É que o pargulho tá sério, você tá ligado, então eu vou te falhar. A notícia que tá rolando, que o long atingiu o primeiro lugar. Tô com o pólio da PG, estrada é longa, longa, estrada da vida. Mas nós é o funk, percorre na B, e nós tão na mesma batida. Na mesma batida, a mesma história, desde sempre. Hoje vai tentando, vai tentando, quem luta um dia vence. Que é luta um dia vence, cê vai lutando na motivação MC Long, do mundo vem. E o pólio da PG tá aqui do meu lado, vai vendo as ideias, tu entende? E tô com o cliente, eu tô contente. Moleque pesadão, na rima veloz se identifica, no pólio da PG não tá nozão. Só que não adianta, não adianta correr, e nem se esconder. Se pegar um de nós, nós pega dez de você. Amanheceu na quebrada, só eu de novo. O moleque é assim, que traque, e nós tá desgosto. Nós bota para a escala, velho que velho que o pão já mete bala. Nós não usa tocar na cara, nós não é verme, nós não é cagueta. Nosso bonde não ama, você passa, mas se você vacilar, você arroca a cabeça. Nos verme, que era na minha quebrada. Tô bom de rajada, nem viu de onde veio. É o nome do pólio da PG, botaram Zé Menino, nem o meu estúdio civil. Tô bom de rajada, bonde que te cala, máximo respeito. É o bonde das casinhas curtando vermelho. Possibilitado, eu sou a voz, sempre a representar. De calibre grosso, usuário de nove automática. E os remis se esconde, quando o chumbo é traçante. Quando os meus manos tá amados no prêmio da guerra, morrer como homem. E assim adiante, sempre é importante. Tá de colete, na toca, de tiro, não cobre a cabeça, mas nós não amantes. Não adianta correr, e nem se esconder. De miraleza, nós buscamos você. Não adianta correr, e nem se esconder. Se pegar um de nós, nós pegamos você. Um balde de bala pra cada, manda pra eles ouvirem isso aí, que não é brincadeira. Valeu, rapaziada, satisfação total. Se você que tá gostando, já deixa o like, curta, se inscreve no canal aí, valeu. Tá vindo só granadaça, tô mandando as relíquias, hein. Dá aquele jeitão, pesadão. Vamos começar assim, ó. É, nós dá um balde de bala pra cada. Cai pra viela pra poder fazer plantão. Na escuridão do P4, na profissão do 5-7-12, é o canudo do ladrão. Missão quase impossível, a missão já foi passada. Avisa pra todo turno, todas essas molecada. Que o pente tá cheio de bala, e o Brox vem esvaziando. E quando eles botam, nós já chega atirando. Nós bota o pé direito, na ladeira do lado esquerdo. Porque se eles tenta entrar, nós pota eles no meio. Porque nós descarrega, rega. Porque nós descarrega. Nós bota o peito na vieta. E dispara a bala na reta. Porque nós descarrega a seta. Porque nós descarrega. Nós bota o peito na vieta. E dispara a bala na reta. Em questão de segundos. Eu vi a Blaise chapotar. O H-T-O-T-A. E assim, papal, me arde, a Cacromadão. Saiu pra missão. De D3 trofão. De furador na mão. Pronto pra missão. Pra quê? Pra pegar os alemão. No gol bolinha. Mais de 300 de uma traquinha. E na Blaise roda. Então toma. Então toma. Só de aí, baby, matracona. Porque se eles tenta entrar. Vai tomar só de parafalcomado. Bode forte, mente preparado. Atiradores de elite, nós temos um pegado. Atiradores de elite, da vida do saco. Sabe por quê? Só te faço um entendimento. Já fita a minha caminhada. Sou um moleque dobre. De uma quebrada muito edificada. Sem a quebrada edificada. Os mais soledores da hora. Nós jogamos uma bola. É a mesma fita que o longa e o peixe aqui. Fazendo a rima da hora. Rima na hora que nós nem decora. Nós nem pegamos papel e caneta. Sai tudo da mente. Pique o Neymar. E um paquete a gulaço na gaveta. Vai vendo que o moleque embaça. Nós se faz a frente do zagueiro. É o longa e o peixe. É o T8. Tu fica com medo. Nem fica com medo. É só respeitar. Tu vai ser respeitado. Fala com nós. Se aproxima. Porque convidado não é convidado. Porque quem convida não é convidado. E na rima nós é embaçador. E depois de vários baseados. Deixando o bagulho profinalizado. Profissionalizado. O bagulho é sério. Aí tem sentido. O PG tá comigo. Vários menor passam pelo batismo. Passam pelo batismo. E foi apadrinhado. O pessoal tá cantando bem. Tá morando bem. Em Alphaville. Morando um barraco pesado. E morando um barraco pesado. E nós chamamos um irmão desse jeito. Mas se não respeita o levado do gay. E assim que nós cantamos. Sei do que as novinhas gostam. Quer andar de corola. Quer dar o peão na praia. Pra poder me conhecer. Vai. Muito prazer. E vem. Comigo que eu te levo. Tem outro garoto certo. É o Lão. É o PG. Que chegou no funk assim. Sei do que as novinhas gostam. Quer andar de corola. Quer ir pros baile funk. Rebolar até o chão. Vem com nós então. Vem. Com nós que é sucesso. Se encontrou os garotos certo. E nós tá até na condição. Vai. Todo dia nós vai pro peão. Atrás de rolê. De curtição. Com meus parceiros. Sangue bom. Que fecha fechando. E vai da situação. Sempre pensando em progresso. E o melhor jeito pra se adiantar. A humildade é essência da vida. E com ela nós chegamos em qualquer lugar. Fico tudo que a ideia é esta. Passa na pista. Na ver invocada. Olha nós aí. Oi, bem trajado. Bem cheiroso. Cheio de ouro e com o placo no bolso. Nós é os de cada balada. Então já pode encostar. A festa vai começar. O lonzeira tá no beat. E o PG já vai cantar. E as novinhas se impressionam. Nós é o melhor que tá tendo. Vou te passar nessa visão. Do que está acontecendo. É fita de mil graus. Sei do que as novinhas gostam. Quer andar de corola. Quer dar um peão na praia. Pra poder nos conhecer. Muito prazer. E vem comigo que eu te levo. É os garotos certos. É o Lão e o Paulinho da PG. E o Bronx. A família tá aí toda presente. Aquele forte abraço pra geral que tá assistindo aquele vídeo. Vamos que vamos cantar. Sabe pra onde que eu vou? Eu vou, eu vou, eu vou. Pras casinhas agora eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou. Pras casinhas agora eu vou. Lá tem maconha, tem seda. E até de chavador. Lá tem maconha, tem seda. E até de chavador. Vídea. Aperta mais um. Aperta mais um. Puxou. Prendeu. Depois passou. Tô de maroto. Tô na praia com o Lão. Ouvindo o quero do bolo. E sente a vibe positiva. A energia tá no ar. Se tu ainda não fumou. Pode ir pra que vai fumar. Que esse é o naipi aqui da Baixada. É o clima do litoral. E aqui você encontra o verdadeiro natural. E no sol de 40 graus. Na temporada pra ela outra dona. Os amigos lá de São Paulo. Vem pra PG pra tirar uma onda e vai. Taca fogo na bombita. Vamos fumar até chegar na ponta. Tô fica prisado e fica boladão. E dando risada. Tô chama o Cauã. Liga o Cauê. Liga o Rafinha e o Mana Luiz. Eu traz o Luan e já liga o Léo. E o Rafa, olha esse coelho. Tá vindo. Vai o lom, bateu no radinho. E convocou. Eu vou que vou. Sou Paulinho da PG. Eu me lancei. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou. Pras casinhas agora. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou. Pras casinhas agora. Eu vou, lá tem maconha. Tem cedo e tem até de chavador. Lá tem maconha. Tem cedo e tem até de chavador. Eu vou, eu vou. Eu vou. Pras casinhas agora. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou. Pras casinhas agora. Eu vou. Lá tem maconha. Tem cedo e tem até de chavador. Lá tem maconha. Tem cedo e tem até de chavador. Também tem Deus, muita paz e muito amor Com certeza, tá muito bom Vem que vem Os malote na fuga é troca de tio Eu tava de XT Com dinheiro e várias armas Aviso, mano, a missão foi concretizada Foi um 5-7 Foi um 5-7 Foi nesse artigo Perderam mais, dois moleques O final do Puguinhas O final do Dinheiro Macomeiro Pra não perder o final Do Chinti Guerreiro Mas a bala perdida Aí mais uma mãe que chora Perdeu seu filho Na ponta da escola Só não vem nos criticar Só porque nós estamos aqui na favela Sabe por quê? Eu me orgulho, mato e morro por ela E vacilou com uma... Conspirou, tomou sequência Perte de aumentar a humildade A visão na supervivência Vacilou, tomou, papo Conspirou, tomou sequência A humildade, a visão A humildade, a visão da supervivência E só rama, lá, 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 no chique Ronto com o dedinho, com o dano, com o dano Sinto de carro, claro, 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 chique Considerado conquiste, camarada O convite, convide, convide, convide Com consciência, a conquiste Cresc na terra, convique Capacitado, capite Reconfunde o capite Cata, cara, cara, camarada Calça, camada, calça, calça Tá ligado que é o MC Lom Bicho, acapalho, mano, chegueu pesadão E no refrão, o póro da beijão, tamozão Tamozão, que acompanha na compreensão Tá ligado que nós estamos na reminação É o MC Lom, boladão, chapaquei de mil No extremo, boladão, e na velocidade máxima Trática, mágica, multimatemática Pro histório, minha malmata, tem que ser prático E se for pra mina, tem que ser prática Prática mesmo, pra mandar o bagulho é sério Eu disse long, pra arrimar o critério E eu tô com PG, o bagulho é estilo greve MC Lom e o papo procede Tá ligado? E aí, porra